E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje a retrospectiva do canal, ou do cenário por completo, ou de algumas coisas que eu vivi, vai faltar alguma coisa, vai, de 2023. É aquele vídeo onde eu vou falar sobre tudo o que aconteceu comigo, o que a gente viajou, o que a gente viveu, e também fazer as prospecções, perspectivas, para 2024. Mas antes disso, eu tenho que te dar um recado super importante. O PicPay Assinaturas vai acabar dia 15 de janeiro. Então o Aftermath agora tem uma única plataforma de assinaturas, que é pelo LivePix Assinatura, que vai estar na descrição do vídeo, onde você pode fazer assinatura igual você fazia no PicPay, só que com muito menos burocracia. É via Pix, não precisa botar cartão de crédito, não precisa botar nada. E quando você for fazer essa assinatura, você vai escolher qual é o período que você quer. Se quer mensal, trimestral, semestral ou anual. E é óbvio que do trimestral para cima, você tem desconto, beleza? Quanto mais tempo você fizer, você vai ter aquele desconto, e já faz no Pix direto, sem cadastrar cartão de crédito, sem passar por perrengue nenhum, que era uma burocracia lá no PicPay. Por isso que ele deve estar acabando, né? Que era muito chato, muito complicado fazer por lá. E agora no LivePix você faz mais rápido ali. Então na descrição do vídeo tem o link para lá. Quem faz as doações, pelo link de doação, participa só daquele mês que fez a doação. Quem estiver colocando ali na assinatura, vai participar dos sorteios dos apoiadores do canal durante o período que você assinou. E se você fez mensal, quando estiver próximo de fechar o mês, você vai receber um e-mail, onde essa pessoa vai falar para você, ó, está acabando a assinatura, quer renovar para continuar tendo os benefícios? Você vai ter um linkzinho lá para você clicar e renovar. Então você pode escolher a maneira que você quiser, do jeito que você achar melhor, com desconto, sem desconto, de mês em mês, ou pagar o ano todo. Pô, eu coloquei agora de tarde, já tem a galera botando o ano inteiro. Muito bom, ajuda bastante a gente. Então, ó, o PicPay morreu, agora é só no LivePix, está na descrição do vídeo. E eu preciso agradecer esses meus parceiros, meus patrocinadores regulares, que me fortaleceram nesse ano de 2023. A Tavula Games, a live online irada, onde você vai comprar o seu jogo com tranquilidade e segurança, a Márcia vai brilhar com todo o carinho do mundo e despachar para todo o Brasil. E a Gruna 3D, que está com a gente direto, sempre procurando novos componentes para imprimir, deixar seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. E agora com o adesivo, para tacar aquele mipo feio e ele ficar bonito nas fotos que você for tirar. Na descrição do vídeo tem link para eles também, para dar moral, para quem dá moral para o canal. Antes de começar a retrospectiva, eu quero te pedir o seguinte, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele joinha da confiança, partiu retrospectiva 2023. Para começar esse ano, uma coisa que já me chamou, assim, de primeira, pá! O primeiro cruzeiro de board games feito pelo pessoal da Nerd Criativa, pela Karen Criativa, e que para mim, foi um grande passo para o nosso cenário. Eu não fui, eu ainda estou pensando o que eu vou achar do cruzeiro com board games, eu tenho um problema sério, porque se eu for para um cruzeiro, tiver restaurante, festinha e tal, não sei o que, eu não sei se eu consigo me concentrar para jogar board games. Eu preciso passar para uma situação dessa para formar a minha opinião melhor. Eu tenho medo de pôr uma parada dessa para jogar board games e simplesmente não jogar e fazer outras coisas. Mas enfim, vamos ver se em 2024 eu consigo ir no evento. Mas foi marcante para o cenário, foi importante, veio o Vital Lacerda, que é um dos designs cultuados aí, de jogos pesados, jogos de tarde à preta, e a galera curtiu bastante. Muita gente que foi reclamada de alguns pontos com relação a serviço e tal, o navio não colaborou, esse ano o navio é outro, já me falaram que é um outro navio com uma outra pegada, tomara que não tenha os problemas que tiveram no outro, mas que foi muito bacana, foi uma experiência diferente e importante para o nosso cenário, até para o Brasil mesmo. Muito gringo vem para cá e fala, caraca, tem um cruzeiro aqui para eu conhecer as cidades do Brasil e que vai ter board game que eu gosto também, então essa pessoa pode ir lá e ver isso funcionar. Achei bem interessante para o nosso mercado. Agora um ponto triste, morreu o Klaus Thalber, o pai do Katana, o pai do board game moderno, aquele que começou a dizer o que era um jogo de tabuleiro diferente do que você estava acostumado antes. Faleceu no dia 1º de abril, todo mundo achou que era caô, mentira, mas não era, ele faleceu. Então acho que foi a nota de pesar desse ano, foi a despedida do mestre, do cara que preparou todo esse cenário que a gente vive hoje que é o cenário de jogos de tabuleiro moderno. E mais um ano, teve diversão offline e o maior evento de jogos de tabuleiro da América Latina e esse ano foi o mais gostoso, né? Enquanto ano passado foi o doff do abraço, da volta, esse veio para quebrar tudo, sacou? Num espaço maior para a galera do que foi ano passado, com mais opções de editoras, de espaço de interatividade, de interação e tal. O que marca nisso tudo é a vinda dos gringos. Veio o Kinesia e veio o Tom Vessel, que além de engrandecer o evento, faz o Brasil aparecer lá para fora. Você vê o Tom Vessel, vou até falar sobre isso mais para frente, mas você vê o Tom Vessel exaltando o cenário brasileiro, falar que é muito maior do que outras feiras que ele foi ao redor do mundo e está mais perto da casa dele do que essas outras que ele foi, dele botar lá em cima, exaltar, falar que não esperava ver isso no Brasil, ele ir na Luz Luderia e ficar apaixonado pelo que a Luz Luderia é. Então, o Doff trazer para o Brasil essas duas figuras super importantes para o nosso cenário, bota o Brasil no mapa, definitivamente no mapa, dos board games no mundo. A gente começa a ter designers se destacando lá fora, participando dos esprudejar, como foi o caso do Cartógrafos com o Jordi, e agora a gente tem o Tom Vessel e o Kinesia no Brasil para chegar lá fora e falar, meu irmão, fui lá e a parada é assustadoramente sinistra, como é que existia isso? A gente não sabia, então o Doff vem ser o maior Doff de todos, um espaço muito maior, com mais tempo também, com duas atrações internacionais de peso, teve três, que foi o escritor do Vampire, do RPG do Vampire, mas o que eu foquei muito foi no Kinesia e no Tom Vessel, desfilando pelos corredores do Doff, botando o evento em outro patamar. E também para lembrar que foi o evento que a gente mais fez ativações nas editoras, eu, o Kaká, a Carol e a Lívia do Rainbow Meep, a gente se juntou e a gente conseguiu vender pacotes de ativações e promoções nos estandes. Isso foi muito bom para a gente, ajudou a custear a viagem, hospedagem, alimentação, transporte, foi só sucesso. Aí acaba o Diversão Offline e a gente já toma uma outra pancada com a Galápagos fazer um spoiler fest presencial. O evento que todo mundo espera de que vai acontecer dos anúncios dos próximos lançamentos da Galápagos, que geralmente vem recheado, vem com um monte de jogo para quase um semestre, um ano inteiro próximo do spoiler fest, a Galápagos deixa de fazer presencial. Inova, chama uma galá para poder ir lá, a gente lota o Museu da Imagem do Som em São Paulo para poder ver os anúncios presencialmente e jogar os jogos disponíveis nas mesas. Isso aí foi sensacional. Vários monitores para te explicar os jogos para você já jogar, já criar conteúdo ali na hora e mostrar para a galera o que vem. Isso para mim é tipo, estamos em outro patamar no tipo de relação de editora com clientes e criadores de conteúdo. Porque não tinha só criador de conteúdo lá, tinham os clientes normais da Galápagos que vão comprar os jogos, que vão comprar na pré-venda, podendo participar também para poder conhecer. Espero que em 2024 tenham mais eventos como esse, não só da Galápagos, possível de inspiração para as outras editoras fazerem isso também, nesse conjunto editora, criador de conteúdo, público consumidor, todo mundo num espaço que no diversão offline acaba sendo muito grande e meio que dispersa, você não está ali falando com todo mundo, vendo todo mundo, mas em eventos assim, com um petit comité, não é que... não são poucas pessoas, mas ali uns 200 e pouca, 300 pessoas num evento menor para fazer esse tete a tete. Criador de conteúdo, mercado e a editora lançando seus produtos. Ótima iniciativa que 2024, não só a Galápagos, mas como as outras editoras também se organizem para fazer isso, porque isso é muito importante para todo mundo. Criador de conteúdo se sente valorizado, a editora vai estar mostrando os produtos dela para muito mais gente, e o público consumidor se sente respeitado e querido, dando uma atenção para ele, tipo assim, vamos lá, vamos ver isso aqui antes de lançar, se você quiser comprar depois você compra, não precisa só consumir o criador de conteúdo preferido, você vai jogar aqui e se ficar bacana, se você curtiu, quando o jogo lançar você vai comprar. Isso é um carinho para todo mundo, todo mundo se ajuda, todo mundo se diverte, todo mundo sai feliz no final. E aí vem a primeira viagem de jogatina e a única do ano, que foi o Ludopatas, que é esse evento onde o pessoal da indústria se reúne, criadores de conteúdo, designers de jogos e os nomes das editoras para jogar junto, sem se preocupar em business, em negócios. Eu costumo dizer que o Ludopatas é o evento para jogar quem trabalha nos eventos. Quem está em um evento do Diversão Offline, em um Spoiler Fest, em um evento de uma luderita que está trabalhando para poder lançar os produtos e trabalhando para criar conteúdo sobre eles, o Ludopatas é quando a gente se encontra e a gente só quer jogar. Bater papo, trocar ideia, tomar uns beer and ice, se divertir e jogar jogos. Geralmente acontece depois de Essen, então vem um monte de lança no Trat de Fora para a gente pôr na mesa, jogar e se divertir. Então, esse ano, o Ludopatas foi um lugar maneiríssimo, um vinhedo, um visual maneiríssimo, um local bacana. Espero que a organização Brother Halaban continue fazendo lá porque foi sensacional. e eu acho que é muito importante para a galera da indústria poder ter um momento onde, pode até se falar de negócios, pode, mas o foco ali é só trocar ideia, rir juntos, jogar. Isso para a gente é muito importante também. E por causa dessas viagens todas, o Aftermath criou um vínculo absurdo esse ano, que eu nem sei se está sendo muito bom esse vínculo, com as meninas do Rainbow Meeple, com a Carol, com a Carol e com a Lívia, porque a gente começou a viajar junto de carro para os eventos. A gente foi junto para o Lodopatas, a gente foi depois para o Paciência XP, então a gente está dividindo o carro, está virando muito amigo e é para estar descambando, porque está acabando o respeito. A gente vai do Rio até São Paulo chegando num momento que não tem mais respeito. Ninguém mais tem paciência com ninguém. Realmente, a paciência acaba, mas a gente é muito amigo, foi muito importante para o Aftermath esse ano essa aproximação maior. A gente já se falava, a gente já dividia a mesa, já jogava junto, mas esse ano a gente até criou o conteúdo junto, ao vivo, lá na casa dela. Ao vivo não, ao vivo junto, no mesmo lugar, mas foi gravado para postar depois. A gente já tinha feito live, mas presencial junto a gente gravou esse ano para o canal das meninas e ficou sensacional, ficou muito maneiro. Espero que ano que vem a gente continue junto aí bombando e para o Cacá não ficar com ciúmes porque ele também faz jogo junto com a gente. Te amo também, Cacá. Agora para a gente entrar na reta final, vamos falar aqui um pouco sobre os jogos desse ano. Eu falei que esse ano teve muito jogo bom, foi muito complicado, os vídeos saíram aí, já falei meu top 10 de 2023, falei das menções honrosas sobre muito jogo que saiu e foi difícil escolher 10 ali preferidos. Foi complicado fechar essa lista. Mas em breve eu vou colocar no Instagram as imagens dos jogos mais jogados e dos que levaram mais tempo jogando. Eu vou falar sobre eles agora aqui, mas a imagem vai ficar lá. Então esse ano de 2023 ele foi melhor que em 2022 em termos de estatísticas, eu tenho aqui meu BG Estates com tudo muito bonitinho. Em 2022 eu só joguei deixa eu botar aqui ano eu joguei em 2022 213 vezes foram 213 partidas jogadas num total de 211 horas 20 locais não 120 jogadores diferentes 120 pessoas diferentes. aí veio 2023 235 jogos acabei de jogar os 3 últimos agora na Fiel então estou gravando isso aqui de terça para quarta 143 pessoas diferentes. Eu conheci conheci não né porque já joguei com vários amigos mas foram 143 pessoas diferentes que dividiram mesa comigo desde amigos meus como o pessoal da Fiel que está há mais de 16 anos jogando comigo junto sacou? Até pessoas novas eu nunca tinha jogado que eu joguei nos eventos que eu conheci dividir em mesa então para mim esse número é muito importante ter jogado com 143 pessoas diferentes é muito bom a quantidade de horas eu tenho que botar o óculos aqui calma aí 288 horas não foi o melhor ano porque 2019 foi absurdo 2019 eu joguei um jogo por dia foram 365 jogos jogados play jogados jogos não partidas jogadas então como se eu jogasse todo dia um board game e eu acho que vai ser difícil retornar fazer um ano tão bom como 2019 a não ser que esse ano a gente teve a perda da 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 toda semana a galeria pegou fogo e a loja ficou interditada a gente voltou semana passada mas a galeria ainda está se reestruturando e tal enfim a gente teve essa perda então ficou complicada a gente não tinha mais aquela jogatina toda semana toda hora jogando ficou mais complicado de se locomover sacou? mas eu acho que num cenário da gestão de 42 voltando a gente tendo um lugar pra poder jogar mais durante a semana talvez eu consiga bater o recorde de 2019 mas não estou muito preocupado de bater o recorde não a preocupação é sentar e jogar com a galera ter sempre alguém ali pra poder dividir mesa agora vamos falar dos jogos que mais viram mesa em 2023 esse ano que eu vou falar agora ele está sempre entre os mais jogados do ano esse ano foi o ano que eu menos joguei ele mas ele está sempre ali entre os 5 mais jogados que é o No Tanks se você não conhece tem review dele no canal No Tanks é um jogo de setup rápido leilão reverso você paga pra não pegar enfim só sucesso fui 5 vezes pra mesa chegou agora no último momento do ano o Tick to Ride Legacy eu joguei uma partida na Premiere depois joguei 4 partidas no início do Legacy com a galera então foi 5 vezes pra mesa também igual o No Tanks o Tick to Ride Legacy chegou na última semana do ano e ultrapassou a maior galera e já está aí entre os mais jogados o próximo é o Marrakesh 7 vezes pra mesa eram 6 foi pra mesa hoje 7 vezes eu queria que ele fosse o jogo mais jogado do ano mas ele não conseguiu ser depois você vai saber porquê porque daqui a pouco eu vou falar do primeiro jogo e não entender como competir o próximo é o Zubiside Gear Up que também foi 7 vezes pra mesa Holly escreve Flippi escreve né Flippi Wright de matar a Zumbi do Universo Zubiside só sucesso 7 vezes pra mesa e com grupos diferentes não foi com um grupo só não foi com uma galera bem diferente e no primeiro lugar o trio com 13 partidas com 13 vezes indo pra mesa é óbvio que ele chegou e passou todo mundo né você joga várias partidas rápidas é gostoso de jogar não é um jogo chato então ninguém fica assim vamos jogar de novo tudo o mundo quer jogar de novo mesmo porque já pega a manhã do jogo já começa a entender então já vai meter umas 5, 6 partidas direto foi 13 vezes pra mesa porque ele foi lançado aí no segundo semestre mas pro final do ano se ele aparece lá no início do ano amigo ia ter muito mais partida e pra terminar vamos falar sobre os jogos que mais ficaram tempo na mesa aqueles que eu levei mais tempo jogando o primeiro é o enciclopédia com mais de 5 horas e 50 minutos minutos de mesa foi pra mesa foi umas 3 vezes pra mesa foi sucesso absoluto tá entre os meus melhores jogos do ano só sucesso o próximo foi um jogo que eu não jogo que eu não jogava desde 2017 2017? não 2016 cara que é o Shadows of Brimstone é um dungeon crawler bem maneiro bem bacana bem difícil eu falo sobre ele no meu top 10 jogos dungeon crawler né de labirinto e tal e foram 6 horas 6 horas foram 6 horas e meia 6 horas e meia jogando tenso 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 a gente parou no domingo que era véspera de feriado e foi jogando direto foi bem puxado o próximo é Destilad que foi várias mesas pra mesa também e foi 7 horas e 20 de mesa joguei bastante tá entrando no meu top 10 né quem viu o top 10 ele tá lá vai lá que eu falo sobre ele porque que ele me dominou tanto o outro foi 7 horas e 40 7 horas e 50 Twilight Inscription Twilight Inscription que também tá no meu top 10 foi um dos melhores jogos que eu joguei esse ano e que pegou a galera né não substitui a pegada do TI mas é um Rod escreve né mais difícil de todos mais puxado de todos ali fiquei apaixonado por ele e o que teve mais horas jogadas não poderia ser o outro né foi o Hegemony foram 12 horas e 20 minutos jogando Hegemony sensacional 12 horas e 20 minutos foram eu joguei 3 partidas 2 com a Fiel e uma com o Kaká com o Márcio Silva e o Edu Felipe então foram 3 partidas 3 ou 4 partidas não sei vamos ver depois aqui foram 12 horas e 20 minutos só de Hegemony na mesa jogando e ele foi meu top 1 foi meu jogo preferido desse ano só sucesso Hegemony irado enfim 2023 foi bastante ativo foi bastante movimentado pensei que eu ia fazer mais viagens do que eu fiz ano passado ano passado eu fui para Maceió e para o Rio Grande do Sul para Porto Alegre e esse ano não rolou essas viagens esse ano não rolou só rolou o Ludopatas ano passado teve o Ludopatas também mas enfim espero que 2024 tenham mais viagens tenham mais eventos fora do Rio que a rapaziada me queira que eu vou que tem uma prada que eu me amarro viajar para jogar conhecer gente de lugares diferentes vou mostrar as estatísticas para você aí eu quero é viajar o Brasil jogando board game conhecendo a galera trocando ideia criando conteúdo mostrando para o resto do país como funciona na sua região naquela sua micro região que você joga como é que é o cenário ali como é que você joga então essa é a minha perspectiva para 2024 viajar mais conhecer mais pessoas jogar mais fora do Rio beleza e aumentar esses dados eu poder ter de volta aquelas minhas duas jogas semanais a Fiel e a Amante que eu jogava com o Kaká mais o Eduardo Felipe o Márcio e tal e a Fielzona que é Fiel sempre teve Fiel hoje já vai ter Fiel em janeiro acho que não vai ter porque o Guilherme vai viajar para fora mas eu acho que vai ficar eu e o Henrique ali jogando com alguém porque o Márcio está meio complicado mas enfim espero que em 2024 só tenha bastante mesa para jogar com os amigos se divertir e para você também como é o último programa do ano eu desejo que em 2024 você fortaleça mais o grupo que você já tenha que todo mundo entenda que é importante ter esse momento lúdico junto semanalmente mensalmente duas vezes por mês a cada 15 dias três vezes não importa mas que vocês tenham uma rotina para poder se encontrar e ter esse momento lúdico de diversão e interação entre amigos então eu desejo para você isso se você ainda não tem o seu grupo se você não tem o lugar gente vai para evento vai para loja vai conhecer gente vai dividir mesa jogo tabuleiro é sobre jogar e conhecer pessoas comprar é um momento importante para você ter o produto mas se você comprar e não jogar na minha opinião não está servindo para nada você tem que comprar e ter com quem jogar botar na mesa para se divertir então eu desejo que 2024 seja esse ano onde você vai se estabilizar ludicamente com o seu grupo de jogatina quem sabe virar grandes amigos que nem eu eu sou padrinho de casamento do Márcio só que a gente está sempre junto sempre dividindo mesa então que 2024 venha repleto de mesas para você poder jogar o seu board game preferido bem rapaziada já ficando por aqui último programa do ano muito obrigado por me acompanhar por estar junto fazendo o Aftermath crescer cada vez mais se você ainda não é inscrito no canal se inscreva dá aquele joinha para fortalecer compartilha para ajudar na divulgação lembrando que na descrição do vídeo tem os links para você ajudar o Aftermath da maneira que você puder para a gente continuar criando conteúdo em 2024 beijão forte abraço cuidem-se até mais